Opa, aqui é o Felipe Leão. E preços psicológicos realmente funcionam? O que são preços psicológicos? São aqueles preços em que a gente reduz alguns centavos do preço redondo, por exemplo, uma peça que seria R$30,00 e a gente vende por R$29,90, ou uma peça que seria R$100,00 e a gente vende por R$99,99, né? Então esse é o preço quebrado, o quebradinho no final ali, o preço psicológico, para ele soar com algo mais barato do que ele realmente é, tá? Na minha opinião, ele tem um efeito bastante positivo, porque, por exemplo, a nossa mente vai classificar esses valores de uma forma diferente. Por exemplo, o R$100,00 a nossa mente vai classificar já como um número que tem três organismos. Dá a impressão de que ele é bem maior do que o número R$99,99. Então ele ainda entra numa categoria de número até dois organismos. O mesmo com o R$29,90, no lugar do R$30,00. O R$29,90 ainda está ali na faixa de R$20,00 e alguma coisa, enquanto R$30,00 já é R$30,00 em diante. Então ele continua numa categoria um pouco abaixo, e eu acredito muito que isso tem, olha lá, seu poder na hora de influenciar a venda. É claro que não faz nenhum milagre, não é isso que vai transformar o seu negócio num negócio super vendedor. Você tem que estar munido com outras estratégias também de marketing, mas isso tem o seu poder, isso tem a sua influência. Não é à toa que grandes varejistas utilizam isso largamente aí na televisão até os dias de hoje. Então se você tem usado apenas preços redondos, eu recomendo que você experimente os preços psicológicos a partir de agora. É bem simples, é só você pegar o que você venderia de R$20,00, você coloca lá R$19,90, o que você venderia de R$30,00, você anuncia lá de R$29,90 e assim por diante. Vai usando isso na sua comunicação, nos preços que você divulga nas mídias sociais. E se você vende mais à vista, o interessante é que esse preço psicológico, ele se torne assim quando o preço for à vista. Por exemplo, se você vende mais à vista, é ideal que você coloque o preço de R$22,00 ou R$21,90, que com desconto vai para R$19,90, tá? Sempre o que você vende mais. Se você vende mais a prazo, o interessante é você já colocar o preço lá de R$39,90, que se a pessoa quiser à vista, ela vai ter um desconto de R$4,00, que aí vai para R$36,00 ou até R$35,90, tá? Você pode usar esse tipo de estratégia então para estar mostrando, falando dos seus preços. Inclusive, quando você estiver no dia a dia, se você se acostuma com isso, na hora que você estiver mostrando as peças, essa aqui é R$30,00, essa aqui é R$40,00, não. Você já fala, essa aqui é R$29,90, essa aqui é R$39,90, essa aqui é R$49,90. Explique para as suas vendedoras também a importância disso, né? E como isso pode refletir positivamente nas suas vendas, para que elas utilizem isso também. A venda no varejo, ela é muito por impulso. Então, é importante que você utilize esse tipo de estratégia para que o preço soe o mais baixo possível, ok? Então, se gostou do vídeo, deixe aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, clica aqui nesse botão vermelho para se inscrever. Não deixe de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem alguns links de conteúdos gratuitos para você acessar, conteúdos que não estão por aqui nas mídias sociais. E temos também perfil no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e até mais!